Ai mulher, socorra hein, esse irmão mano DJ Peixe, a mulher se amarra, quem tá ligado tá ligado hein DJ RS, nós tá aí nessa porra Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a perereca na minha cara Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, é sete cento por minuto O bagulho é putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela desce, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Sobe, sobe, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Sobe, sobe, com a perereca na minha cara Pois, uh, 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 que bate e tacar a piroca É do jeito que você quer, do jeito que você quer Aê meninas, União dos Cria tá presente, hein? Quero ver com a perereca na minha cara 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 Obrigado.